Ana Barbosa, após vencer cancro do útero, com ofensa, poder ter noutros sítios. Ana Barbosa respirou de alívio esta quinta-feira, dia 4 de agosto, quando descobriu que estava limpa do cancro no útero. A ex-concorrente do Big Brother, da TVI, mostrou-se radiante e fez uma partilha nas redes sociais. Notícia preciosa hoje. Estou limpa do meu cancro no útero. Sinto-me renascida. Afirmou. Ana Barbosa recebeu uma corrente de amor na caixa de comentários, contudo. Houve uma observação que acabou por irritar a ex-modelo. O furacão Barbosa contou tudo aos seguidores do Instagram. Então não é que acabei de apagar um comentário estúpido de um parvalhão, que não tem outro nome, e já o bloqueei, que me diz assim, para que é que vens cantar Vitória e quando podes ter cancro noutros sítios, disse. Veja aqui os vídeos. Eframe, Eframe. Ana Barbosa, ex-concorrente do Big Brother, desafio final, agradece ter sido expulsa no momento em que o foi porque assim, pôde estar com a progenitora quando esta rapou um cabelo. Ela está muito mal. Desabafou, emocionada, em junho passado. A noite era de festa, mas os olhos de Ana Barbosa encheram-se rapidamente de lágrimas quando à margem da final do Big Brother, desafio final, conversou em exclusivo com a TV Sete Dias. O assunto? A mãe, que luta contra um cancro. A minha mãe está muito mal. Está numa fase terminal. Lamentou, emocionada, enquanto tentava acabar uma frase, a minha mãe está. Está a tentar viver o máximo que pode.